Esta quarta-feira, a Laura de Freitas amanheceu sem ônibus. Após a reunião na sede do Assim de Metro, ontem à tarde, os rodoviários metropolitanos decretaram greve por tempo indeterminado. Mesmo com a determinação de manter parte da frota circulando, não vimos nenhum coletivo nas ruas. Para diminuir os transtornos causados pela ausência dos ônibus, a população recorre a transportes alternativos, como topiques, mototáxi, Uber, táxi e até mesmo a carona. E a gente está aqui dando esse apoio. A prefeitura, estamos entrando em acordo aqui com a prefeitura para legalizar o ponto. A Ronda aqui apoiou a gente também. A gente está aqui na atividade, estamos aqui pegando vários clientes. Hoje o ponto está bom porque teve essa greve dos ônibus aí. Eu pego tanto metropolitano quanto urbano. Eu vim de Vale dos Lagos, peguei o metrô, desci aqui e a empresa vai vir me buscar. Os rodoviários metropolitanos reivindicam reajuste de 6%, o mesmo valor que os de Salvador. A adesão à greve aqui em Lauro de Freitas é de 100%. A Ronda aqui é de 100%. O que a gente está aqui no outro lado. A Ronda aqui é de 100%.